Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago uma informação para as pessoas que estão esperando, ansiosos para receber a sua primeira parcela do auxílio emergencial e nasceu no meio de setembro. Domingo, dia 25 de abril, já vai estar disponível no aplicativo Caixa Tem, é o auxílio emergencial para os nascidos em setembro. Ontem, dia 22, foi pago para nascidos em agosto, hoje, dia 23, não vai ter nenhum beneficiário liberado fora os Bolsa Família, amanhã, dia 24, também não e no domingo, dia 25, vai estar liberado a primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em setembro. Então, se você nasceu nesse mês e você aí já está aguardando para estar recebendo, se atente que no domingo, isso mesmo, é diferente do ano passado, no final de semana, dessa nova rodada vai estar sendo liberado, tá? Não é na segunda, é no domingo, domingo, dia 25, já vai estar no aplicativo Caixa Tem, sua primeira parcela do auxílio emergencial, tá? Lembrando que vai estar liberado no aplicativo Caixa Tem para fazer apenas pagamento de boletos. Você não vai estar podendo ainda estar sacando ou transferindo o seu dinheiro da sua primeira parcela do aplicativo Caixa Tem para outras instituições bancárias. Você, por enquanto, não vai estar podendo fazer esse tipo de transferência, só vai estar podendo fazer aí depois, nos 15 a 20 dias, que o dinheiro já estiver disponível no aplicativo, tá? Mas, como eu já falei em vídeos anteriores, aqui no canal a gente tem uma série de 4 vídeos ensinando de forma bem prática e fácil de como você está sacando o seu auxílio emergencial antes dessa data, de você não precisar estar esperando essa data para poder estar sacando o seu auxílio emergencial. Então, vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição, você já dá uma olhada, já vê como é que faz para assim que ficar disponível a sua primeira parcela do auxílio emergencial no aplicativo Caixa Tem, você já saber como fazer, qual procedimento você deve fazer para estar podendo sacar o seu auxílio emergencial antes da data, tá? E no domingo, né, dia 25, pagando aí os nascidos em setembro, se encerra mais uma semana de pagamentos dessa nova rodada do auxílio emergencial, tá? Lembrando que essa primeira parcela, ela vai até dia 30 de abril, dia 30 se encerra, né? Dia 30 já são os nascidos em dezembro e já vai para a segunda parcela. Lembrando também que tanto vai estar disponível no aplicativo Caixa Tem para as pessoas que não tiveram o auxílio emergencial negado, não tiveram negativa, quanto para aquelas pessoas que tiveram o auxílio emergencial negado, contestaram e foi aprovado. Essas pessoas também, elas já se enquadram nesse mesmo calendário, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, mais rápido mesmo, só para estar trazendo essas informações para vocês, para ficarem atentos aos nascidos em setembro, que no domingo já vai estar disponível no aplicativo Caixa Tem, a primeira parcela do auxílio emergencial, tá? Então, se você é novo, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal, tá? Tchau!